What's up people? Fabrício Juniqui e hoje eu vou começar a responder uma série de perguntas que me fizeram no Facebook. Eu perguntei ali, pedi para o pessoal me mandar algumas perguntas para dar ideia para criar vídeos e começou uma pergunta sobre como fotografar aparecer o céu estrelado. Então aproveitando esse gancho, eu vou falar aqui como fotografar as estrelas a Via Lacta e fazer uma foto legal para caramba em um super evento assim que você pode fazer com seus amigos e aprender demais na fotografia. Então vai valer muito a pena. Vamos lá para o vídeo? Então vamos lá. A única coisa que eu peço para vocês é ativar o sininho, compartilhar, comentar, fazer essa anarquia toda aí do Facebook, do YouTube, de todas as redes, que é o que me incentiva a trazer mais vídeos para vocês. E pode pôr pergunta também que eu vou respondendo todo mundo. Então eu queria cortar aqui para a tela do meu computador, para a pergunta que me fizeram. Eu coloquei aqui, ó, quero gravar alguns vídeos respondendo algumas dúvidas sobre fotografia. Qual a sua? Se você tiver, pode mandar aí. E uma das primeiras foi do R da linha Obja. Obja, eu acho que pronuncia. E ele perguntou como faço para ter o efeito de céu estrelado na foto de noite. Olha que legal essa pergunta. Céu estrelado vai depender um pouco, muito, da situação que a gente está fotografando. A quantidade de luz que a gente tem no local e tudo. Então a primeira coisa que é importante a gente entender é como fotografar a pessoa e como fotografar o céu. E depois fazer uma junção disso, tá? Então eu vou responder aqui como fotografar a Via Lacta e como fotografar o céu estrelado. Para tentar ajudar a pessoa a entender como fotografar o céu. Pegar aquele céu bonito, aquela foto legal sobre a astrofotografia que o pessoal chama. Então é super legal para a gente aprender. Faz parte do processo de aprendizado. A gente aprender a trabalhar com longa exposição e tudo. Então eu vou passar aqui para o meu Lightroom que eu vou mostrar umas fotos que eu fiz. Mas antes eu fiz uma colinha para não esquecer de nada aqui. E eu queria falar algumas situações que você vai precisar para fazer uma boa fotografia do céu. Uma delas é você ter um dia sem nuvens para que você possa ver o céu. E também que o céu esteja limpo. O que eu quero dizer com o céu esteja limpo? Quando a gente fala em fotografar o céu, a gente está falando em fotografar o céu. O meio é muito importante. Então, por exemplo, uma vez a gente saiu para fazer uma fotografia em um sítio perto aqui. E a gente chegou no sítio lá na fazenda. Perto estava tendo uma queimada e tinha um pouquinho de fumaça. Mal dava para ver com os olhos. Mas aquele pouco de fumaça que tinha foi suficiente para impedir que a gente conseguisse fazer uma fotografia legal. E ali ficou... Não foi legal. Então o céu tem que estar limpo. É uma regra mesmo. Se você for olhar sobre astrofotografia, você vai ver que é uma das regras básicas ali. É que o céu esteja limpo. Que não tenha nuvem. E que você tenha um dia de lua nova, eu acho que fala. Que é um dia sem lua. Então você não vai fazer essa fotografia num dia que tenha lua cheia, por exemplo. Porque a luz da lua vai interferir na sua fotografia. E vai fazer com que as estrelas se apaguem. Então é muito importante que você tenha isso. E também que você esteja longe das luzes da cidade. Porque a luz da cidade, ela vai interferir em clarear um pouco o céu. E aquilo vai impedir que você ainda tenha as estrelas da forma que você vê legal pra caramba aí nas redes sociais. Em revista e tudo. Então é muito importante aí que você tenha esse céu limpo. Que você tenha essas condições que a gente está falando. Tá? Pra não esquecer de nada, céu limpo e um calendário lunar. É interessante que você veja quando que essa lua vai estar nas situações que você precisa. Um dia sem lua. Porque não é sempre. Então você vai ter que marcar no seu calendário. E esperar que aquele dia também esteja sem nuvem no céu. E não tenha queimada nenhuma. E vai pra bem longe da cidade. Onde você... Quando eu falo longe, longe mesmo. Quanto mais escuro, quanto mais breu tiver, melhor vai ser. A ponto de você apagar a lanterna, o carro e não enxergar nada. Então se você estiver pertinho da cidade, tem um bairro ali, aqui perto, na minha direita. Isso vai interferir um pouco. Então considera essas coisas, essas situações da natureza que você não tem controle. E começa a focar agora nas que você tem controle. Aguarda aquele dia que você vai conseguir fazer isso. E começa a focar nas situações que você tem controle. É interessante você ter um aplicativo. Eu vou mostrar o aplicativo aqui. É um calendário lunar, tá? Eu usei uma vez o Starwalk. É um programa, um aplicativo gratuito pro seu celular. O que ele faz? Você vai pegar o seu celular, vai apontar pro céu. E ele vai te mostrar quais são aquelas estrelas que você tá vendo. Vai dar o nome dela. Vai mostrar onde tá a Via Lacta. E vai mostrar tudo. Porque você precisa saber também o horário. Porque a Via Lacta esteja mais alta no céu. Ela vai estar mais ao horizonte. Isso vai depender da época do ano. Vai depender do local que você está no planeta. Você pode estar fotografando no Japão. Ou você pode estar no Brasil. Ou você pode estar na Europa. E a gente tem no mesmo horário. Em lugares diferentes a gente vai ter posições da Via Lacta diferentes. E o mais legal vai ser fotografar a Via Lacta. Aí a gente começa a falar de equipamento. Massa do equipamento é o seguinte. Se você estiver fotografando com uma câmera full frame. Você vai ter mais luz chegando no sensor. Porque o sensor é maior. Então você tem a possibilidade de fazer uma fotografia um pouco mais clara. Vai ajudar. Mas se você tem uma câmera cropada. Uma câmera de entrada. Com uma lente do kit 1855. Você também pode fazer uma fotografia do céu tranquilo. Tem gente que acredita que não pode. Mas pode. E vai ser um dos melhores aprendizados que você vai ter. É sair e ir para algum lugar. Para fazer esse tipo de fotografia. Para você chegar lá e experimentar. Experimentar ISOs diferentes. Velocidades diferentes. E entender aquilo que você está fazendo. Mesmo que você saia de casa já sabendo. Ah, eu tenho que começar com essa configuração. Eu vou até dar uma configuração aqui. Mostrar no computador. Então, o que você faz? Você sai com isso como um início. Mas não é a única forma que você vai trabalhar. Se você sabe que uma coisa vai dar errado. Faça ela dar errado para você entender. Por que ela está dando errado. Dessa forma, você vai entender a sua fotografia melhor. Erra de propósito. Isso é massa. Para quando você está aprendendo a fotografar. Você entender os limites e experimentar. E às vezes errar é legal. Você sabe que aquilo vai dar errado. Aí você sabe o que você faz? Você vai lá e erra. Isso vai ser muito massa. Então, é uma super dica que eu dou. Erra mesmo. E a câmera cropada, como eu estou falando. Ela vai fazer... A fotografia. Você vai conseguir fazer a fotografia da mesma forma. Aí tem uma regrinha que se chama regra dos 500. Que é uma conta matemática que a gente coloca na lente. É 500 dividido pela milimetragem da sua lente que você vai estar usando. E você vai ter quanto de abertura você pode ter. Por que eu digo pode ter? Eu não gosto muito de falar dessa regra. Eu vou falar pouco dela. E eu vou explicar por que eu vou falar pouco. Porque quando você está preso à regra da milimetragem. Você vai começar a fazer conta e vai perder um pouquinho do interesse da fotografia. E você vai ver que a sua lente do kit, ela está dentro do ranger ali que você pode usar. Então, é interessante você saber, mas não focar nela. Não ficar com ela encanada, encanando na regra, para saber quanto que você usa da velocidade. Porque quando você fala de velocidade, você está falando de capturar uma imagem no decorrer de um tempo. Você pode fazer isso em 2 segundos, 10 segundos, 20 segundos e 30 segundos. Que é o caso que a gente vai estar falando aqui. E o que acontece em 30 segundos? Você está tirando uma fotografia do céu, das estrelas e a gente está em movimento. Então, você pode começar a capturar o rastro da estrela. Olha que louco isso. Então, com 30 segundos, você já vai começar ali a capturar o rastro da estrela. Então, é importante que você tenha uma ideia dessa regra. Faça suas contas, ponha no papel, leve lá para você não esquecer e não errar na hora. Mas, não tem isso como regra. Vai desencanado, leva um vinho, chama os amigos, tira foto, experimenta, vê o que dá certo, o que não dá certo. E isso vai fazer muito sentido para você. Uma outra coisa que é muito importante. Você tenha um tripé. Deixa eu... Eu cortei ali. Eu mesmo aqui corto as câmeras e tudo. E, às vezes, eu dou uma enroladinha nas câmeras. Mas, vamos lá, corta para cá. Olha que legal. É legal para caramba isso. Corta para lá. Corta para cá. Vamos lá. Então, é o seguinte. Leva um tripé. Porque você não pode, como você vai fazer uma fotografia de longa exposição, você não pode correr o risco da câmera balançar. Então, se você põe, às vezes, no capo do carro ou em algum lugar e ele balança. Então, se você tiver um tripé, tiver a oportunidade de levar um tripé bom, o melhor que você tiver, e coloca o tripé firme no local. Não deixa o tripé balançando ou fazendo qualquer coisa que possa gerar movimento. Põe ele firme, põe um peso nele para que ele não mexa. E, na hora de tirar a fotografia, lembra disso. Olha, na hora de tirar a fotografia, não coloca o dedo na câmera. Coloca o timer ali para 2 segundos, 5 segundos, aperta, tira a mão. Porque o próprio ação de você fazer isso, colocar ali o dedo, olha para você ver como o microfone está balançando. Você pode tentar achar que não, pode parecer que não. O microfone pode estar num tripé bem bacana, bem firme, mas vai dar um movimento. Então, evita de gerar qualquer esbarrão, toque com a câmera, mesmo no botão de tirar a fotografia. Então, eu vou passar aqui para o meu computador, mostrar algumas fotos que eu fiz de uma vez que a gente saiu para fazer esse tipo de fotografia. E a gente foi sem compromisso, brincando, levando flash. Então, vocês vão ver aqui agora. Cortei, você está vendo aqui agora o meu Lightroom, tá? Essa é a foto do dia, essa é uma foto que eu postei, tinha algumas outras fotos, eu não sei o que eu fiz de errado aqui, que eu acho que eu deletei algumas fotos que não me interessavam. Mas vamos lá, desde o começo. Essa aqui é a primeira foto que eu fiz. Cheguei lá, coloquei e fiz. O ISO estava em 1600, a lente que eu estava usando estava em 17 e o F, a abertura do F, ele estava em 2.8. Basicamente, quando você chegar, você vai com a sua maior abertura, para que mais luz entre dentro da câmera. Então, se você tem um F 2.8, põe 2.8. Se você tem uma lente do kit 1855, coloca em 3.5. Coloca a maior abertura que você tem. Quanto ao ISO, se você tem uma câmera de entrada, uma câmera que é cropada, igual nesse dia, eu não estava sozinho, tinha outras pessoas e o pessoal estava, o Misael, por exemplo, que estava comigo, estava com uma câmera cropada. E essa câmera cropada, ela tem um limite de ISO. Se você subir muito o ISO da câmera, você vai começar a ter grãos na fotografia. Então, você não quer ter esse tipo de grão, você não quer ter aquilo. Então, você vai tentar achar um ISO que possa te dar uma fotografia legal sem dar muito grão. Mas grão não é o fim do mundo. Tem um grão que é aceitável. Então, você vê pelo seu gosto até onde você pode subir com o ISO que vai dar certo. Beleza? Vamos voltar para lá. Então, olha aqui que legal. A gente pegou, fez, depois fiz outra foto, aí tinha uma árvore lá, a gente achou, tirou uma foto da árvore. Aqui eu já subi o ISO para 2000, eu estava fotografando com uma Canon 6D, ela me permite fazer isso. Estava fotografando com a minha maior abertura em 17mm, em 2.8. E eu usei 20 segundos. Só que aqui você está vendo esse clarão, é do flash, tá? Porque eu comecei a brincar com o flash fora da câmera e batia ele. Em algum momento daqueles 20 segundos eu disparei o flash, porque eu queria brincar e achar um jeito de clarear a árvore. Olha lá. Está vendo que ali tem uma pessoa? Ela está borrada, não dá nem para ver ela. Porque, olha aqui, não dá nem para ver. Porque é um, o tempo do flash também influencia. Se a luz ficar muito acesa, ele vai clarear e vai capturar movimento. Agora, se você coloca um flash rápido, o flash bate da forma correta, ele vai congelar quem está ali. Isso é interessante. Flash congela, tá? Flash congela movimento quando você está fotografando em uma velocidade alta. Baixa, aliás, né? Você está fotografando em uma velocidade baixa, o flash pode congelar, tá? Guarda isso para o futuro. Então, eu fui procurando o ângulo. Ali, eu já comecei a fotografar procurando a melhor forma. Coloquei aqui, deixa eu ver como é que estava essa foto. Fotografei em 16, a minha câmera é 16-35, tá? A foto anterior, ela estava em 17. Cadê aquela foto? Essa aqui, ó. Essas aqui estavam em 17 milímetros, mas tinha um milimetrozinho a mais ali para mim abrir. Então, aqui eu comecei a fotografar em 16 milímetros. Fui brincando, 20 segundos, 2.8, o ISO 2000. Aí, eu cheguei à conclusão que o ISO 2000 funcionaria para esse tipo de foto. Comecei a experimentar. Fui experimentando o flash, a potência do flash, com a velocidade, a distância que a gente estava da árvore, para ir experimentando. Ali tem eu de novo, tá vendo? Ali sou eu, a pessoa, uma outra pessoa que bateu o flash, para que eu aparecesse na foto. Fomos experimentando, o flash ficou muito forte. Aí a gente fez uma brincadeira do Lighting Painting. É super legal. Nesses 20 segundos, quando você está ali, por exemplo, essa foto ainda está em 20 segundos, você pode pegar e brincar, você pode pegar e brincar com o celular, colocar uma luz colorida e brincar com o Lighting Painting. É o que aconteceu aqui nessa foto, na foto seguinte. Você está vendo? Eu não fui lá fazer uma fotografia, para uma revista de fotografia com aquela responsabilidade. Eu fui brincar. A gente estava brincando, divertindo. Então, fotografia, a gente tem essa possibilidade de trabalhar profissionalmente com a fotografia, mas se divertir. Isso aqui eu fiz porque eu gosto, não porque eu tinha obrigação, não porque por nada. Eu fui porque eu queria. Aí a gente foi, aqui ó, voltar para lá. A gente continuou. Ele estava com a câmera dele, eu estava com a câmera minha, cada um com a sua câmera e cada um fazendo o seu experimento. E era legal porque eu podia acompanhar quem estava fotografando com uma câmera cropada. E o resultado realmente é diferente. Quando você olha no computador, realmente, se você abusar do ISO, você vai começar a ver muito mais grão. Depois a gente comparou as fotos. Teve a Bia também, que estava fotografando com uma câmera cropada. Ela teve um pouco mais de grão. O Misael teve um pouco mais de grão. Está vendo? Continuou brincando, continuou brincando. Eu só estou experimentando outros ângulos e até chegar nessa foto aqui, que foi a foto que eu postei. Aí eu achei o ângulo que estava legal. Eu achei que a Via Lacta ali, olha a viagem do cara. A Via Lacta está fazendo um caminho, levando para a árvore e a árvore está sendo iluminada e a gente vai brincando, vai viajando e vai fazendo o que gosta. Eu gosto, achei legal. Essa era a intenção, conseguir fazer o que eu queria dentro da minha realidade ali dentro. E essa foto já está um pouco diferente. Ela ainda está com ISO 2000. Está com 16mm. Está 2.8. Mas eu fotografei em 30 segundos. Eu vou falar um pouquinho da regra dos 500. O que é a regra dos 500? Vou abrir uma calculadora aqui. Deixa eu ver se ela fica maior. O que é a regra dos 500? Você vai pegar o número 500, dividir. Isso falando de uma câmera full frame, tá? Você vai pegar o número 500, dividir ele pela milimetragem da sua lente. No caso, eu estava fotografando a 16mm. Então, eu vou pegar 500 dividido por 16. É igual ao máximo que eu posso usar de velocidade. Porque caso contrário, eu vou começar a capturar o movimento da Terra, tá? Então, as estrelas vão estar pegando o rastro. Ela vai começar a deixar um rastro. Então, eu poderia usar uma velocidade ali, uma abertura de... Uma velocidade de 31 segundos, tá? Como o máximo ali é 30 segundos, eu não me atrelei a isso. Fiquei totalmente despreocupado. Quando você faz... Quando você está usando uma câmera cropada, você ainda tem que multiplicar esse valor pelo fator de crop. A Nikon, ela tem 5... É 1.6, né? Não, a Canon é 1.6. E a Nikon é 1.5, o fator de crop dela. Então, vamos supor. Se você tem uma... Você pega 500, você está fotografando com umas 50 milímetros, você divide 500 por 50, que é a milimetragem, vai dar 10. Aí você multiplica pelo fator de crop. Vamos supor que a gente esteja fotografando com uma Canon, o fator de crop é 1.6. Então, você poderia colocar 16 segundos na sua fotografia. Então, vou abrir aqui para fazer uma conta para vocês verem. 500, a regra dos 500. O 500 você divide pela milimetragem da sua lente. No caso dessa fotografia, eu fotografei a 16 milímetros. Então, é 500 dividido por 16. Igual ao número máximo em segundos que eu poderia usar para não capturar o rastro das estrelas. Porque a Terra está em movimento. Então, as estrelas vão mudando de lugar. Olha que legal. Você prestar atenção aqui na foto, você vai ver... Vou mostrar só isso aqui para o vídeo não ficar longo. Olha, nas estrelas, tá? Você está vendo que a estrela está baixando? Ela parece que está indo para trás da árvore. Por quê? Não é que ela está indo para trás da árvore. O tempo passou, passou alguns segundos, alguns minutos, e a árvore e as estrelas... O planeta está em movimento e a gente está capturando ali o rastro das estrelas. Beleza? Porque eu não queria que você ficasse preocupado com isso. Porque olha aqui para você ver. Eu vou dar um zoom. E você nota que as estrelas estão meio ovais. Porque já mesmo em 30 segundos, que é um segundo a menos do que permitido ali segundo essa regra, tem quem conteste a regra, porque dentro dessa regra ainda captura movimento, mas a gente não vai nem entrar nesse meme. Mérito, mas se tiver alguém aí que gosta do mimimi, pode ficar mimimi, mimimi aí. Beleza? Então, só para isso. Se tiver alguém do mimimi, pode ficar fazendo de mimimi. Mas tem muita gente que contesta a regra e é fácil você contestar. Igual eu estou mostrando. Eu estou a um segundo a menos. Olha aqui, vou fazer a conta. Vou voltar aqui para você entender o que eu estou falando. Então, eu fotografei 500, a regra, dividido por 16 milímetros, que é a lente que eu usei, é igual a 31,25. Eu fotografei essa foto em 30 segundos. Um segundo a menos do que a regra. Então, tem uma margem de segurança de um segundo. E mesmo assim, você vê aqui que todas as estrelas estão um pouquinho ovais. Por quê? Começou a capturar o movimento. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas quando a gente tira o zoom, você vai ver que não dá para perceber. Eu ainda consigo ver nas maiores. Aí depende do seu grau de atenção. Beleza? Então, resumindo, é isso. Dessa forma, você vai conseguir fazer aí uma fotografia, uma astrofotografia. Vai ser super legal. Vai ser mega importante para o seu aprendizado. E eu acho que vale super a pena. Fora o fã que você vai ter aí, a diversão que você vai ter aí com seus amigos, ou com seu namorado, ou com seu namorado. E você vai poder convidar a pessoa para tomar um vinho, e tirar foto da estrela, ficar conversando. Mega romântico, super legal, super divertido fazer com os amigos. Beleza? Então, eu queria pedir aqui para vocês me dar um incentivo deixando o like, compartilhando, deixando o comentário, todo esse negócio aí. Porque é isso que vai fazer eu trazer mais vídeos e responder mais perguntas, e deixar as perguntas no comentário, e a gente vai conversando. Beleza? Por enquanto, era isso. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e tchau, tchau! Não, 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 não.